Esse, esse é o DJJ com a bala do Neveu Eu vou botar no grilo dessa pepeca Eu vou empurrar no grilo dessa sacada Vou botar, barulhar, rei de da xeréca Barulhar e empurrar, rei de da xeréca Barulhar e empurrar, rei de da xeréca Barulhar e empurrar, rei de da xeréca Foi toda princesa, lá pra 17 Acordou mandraca, mamano de Juliet Acordou mandraca, mamano de Juliet Eu vou botar no grilo dessa pepeca Eu vou empurrar no grilo dessa sacada Vou botar, barulhar, rei de da xeréca Barulhar, me empurrar, rei de da xeréca Barulhar, me empurrar, rei de da xeréca Barulhar, me empurrar, rei de da xeréca Foi toda princesa, lá pra 17 Acordou mandra com a mamãe noite de Juliette Acordou mandra com a mamãe noite de Juliette Acordou mandra com a mamãe noite de Juliette Amã, 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 Amã